O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou no hospital Uopecão, hospital do câncer noroeste do Paraná. E hoje eu estou aqui para falarmos a respeito dos idosos, as quedas. Será que você tomou as medidas corretas em casa para cuidar do seu idoso? Tem que cuidar com quedas dos idosos em casa, em clínicas, hospitais, na rua. Então hoje nós vamos falar sobre este assunto. Eu estou hoje com a doutora Carla Dalponte, especialista em clínica médica e pós-graduada em geriatria pelo sírio-libanês. Estamos também com a enfermeira Carla Daniele da Silva. Essa já foi no programa e ela já deu seus recadinhos. Então o assunto é muito importante e eu conto com o teu carinho e com a sua audiência. Eu vou para o comercial e volto já já com a enfermeira Carla e depois conversamos com a doutora Carla. Abra uma poupança Poupa e poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção poupança premiada Cicred Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Quem tem um recado importante para vocês é a enfermeira Carla. Carla Daniele da Silva Aqui do Hospital Opecã de Moarama, noroeste do Paraná. Nós temos o Hospital do Câncer em Cascavel também, então esses cuidados, principalmente o nosso hospital Aqui de Moarama, eles tem todos os cuidados possíveis, né? Aqui passam centenas de pacientes, centenas de pessoas internadas, então os cuidados tem que ter. Agora é contigo, Carla, tudo bem? Tudo bem, e você, Tamir? Tudo bem. Vamos com o seu recadinho, então. É isso aí. Por que que nós trouxemos, então, hoje O tema queda, né? Justamente porque ela faz parte Das seis metas Uma das seis metas De segurança do paciente Que foram implantadas pela Organização Mundial de Saúde E nós vamos trabalhar aqui no Hospital Opecã A campanha, que é uma campanha de nível nacional de prevenção de quedas Então é por isso que agora eu vou trazer a doutora Carla para falar um pouquinho para vocês Sobre esse tema Ótimo! Então, agora a doutora Carla Dalponte Como eu já apresentei ela para vocês Ela é especialista em clínica médica E pós-graduada em geriatria pelo sírio-libanês Então, ela tem uma bagagem muito boa para passar para vocês Dicas E até aquele famoso conselho Que muita gente fala assim Se fosse bom, era vendido, né? Mas um conselho de um especialista Sempre é muito importante Agora é com a doutora Carla Bom, agora nós vamos conversar com a doutora Carla Dalponte Sempre que eu falo esse nome Eu lembro dela Eu lembro também da época do Covid Ela ali na linha de frente E foi uma soldada mesmo E abraçou a causa Ela não tinha tempo Acho que nem para ela, né? Nem muito menos para a família Mas graças a Deus foi superado Ela está aqui, ela está bem de saúde E que assim continue Amém Doutora Carla, tudo bem contigo? Tudo bem Primeiro, obrigado pelo convite Agora nós conseguimos nos reunir Para conversar um pouquinho, né? Depois de muito tempo de tentativas de entrevista Agora é um prazer aqui estar conversando com você Verdade Doutora, hoje nosso assunto é muito sério Quedas dos idosos Quantos idosos Depende da idade Que ele cai, tem uma queda Que tem uma fratura Às vezes ele nem consegue se recuperar Vamos falar um pouquinho a respeito do assunto? Então, é uma coisa que é muito importante Eu queria trazer de informação para vocês hoje aqui Que cair não é normal Então, todo paciente idoso que cai Nós temos que pensar em duas coisas muito importantes Primeiro, o idoso que está caindo É o idoso que está fragilizando Então, é o idoso que tem risco Que ele está tendo alguma complicação escondida atrás dessa queda Ou uma complicação de alguma doença de base Alguma complicação aguda Ou porque ele está tendo alguma alteração patológica do processo do envelhecimento Então, cair não é normal E agora, no mês de junho Nós temos a campanha nacional de prevenção contra a queda E é extremamente importante Eu queria trazer alguns dados para vocês Que acima dos 65 anos Um terço dos pacientes idosos caem Então, mais de 30% dos idosos caem E quando a gente vai aumentando a idade Vai ficando mais velho Essas quedas, elas aumentam a incidência Então, a idade é um fator de risco para a queda E nós sabemos que os idosos institucionalizados Muitas vezes em ambiente hospitalar Eles têm maior incidência de quedas Então, a gente precisa ter atenção a esse público em geral Porque a queda, hoje, é a maior mortalidade traumática do paciente idoso Então, além dela causar morte Ela traz vários declínios para o paciente Então, é muito importante nós enfatizarmos Que cair não é normal E que toda vez que tem um idoso que está caindo Ou que teve uma queda Isso não foi um descuido Isso realmente é algo que precisa ser avaliado E daí? O que fazer? Existem várias causas de queda Então, todo idoso que cai Ele precisa ser avaliado num contexto geral Certo? Então, a gente precisa avaliar vários aspectos dessa queda Avaliar os fatores externos que contribuem para a queda E os fatores internos que estão relacionados A condição do paciente que pode estar causando uma queda Então, eu vou citar alguns exemplos aqui O que a gente mais vê de causas de quedas Então, fatores externos O ambiente em qual o paciente idoso vive Então, às vezes não tem barra de apoio Às vezes os sapatos estão inadequados Às vezes tem escada Às vezes a estrutura domiciliar não está preparada Para o processo do envelhecimento Então, isso é um fator que precisa ser avaliado As causas intrínsecas do paciente Que a gente sempre tem que avaliar Visão, audição, que contribuem muito para a queda Doenças articulares como artrose, artrites Doenças neurológicas como AVC, Parkinson Alterações de marcha Que muitas vezes o idoso pode perder peso Perder massa muscular e causar instabilidade de marcha e quedas Então, é um processo que a gente precisa avaliar constantemente Para que o paciente não caia e tenha o pior evento Que é a fratura, né? Então, a gente sabe que a fratura do quadril É uma patologia que leva o paciente a bastante declínio E é por isso que a gente recebe esse paciente com fratura de quadril no hospital Só que, por trás dessa fratura Existe um grande processo de avaliação que tem que ser avaliado, né? Então, por isso que eu sempre digo Se você tem um idoso que está caindo Busque uma avaliação Porque, geralmente, tem algo que a gente pode melhorar E prevenir o desfecho final, que é a fratura Eu vou para o comercial e, na volta, nós temos a continuação Do bate-papo com a doutora Carla Dalponte Olá, homens! Tudo bem? Eu vou passar mais umas dicas para vocês que acabaram de chegar na Casa Matos Porque aqui você vai encontrar tudo o que deseja Sério mesmo, para você ficar elegantemente bem vestido Olha a jaqueta canguru que acabou de chegar Com capuz, forradinho, apeluciado Até nós montamos aqui o nosso manequim com cores vibrantes iguais Que é o Marsala Zíper, bolsos Agora, a qualidade do punho das jaquetas é maravilhosa É aquela que você pode usar, usar, usar E ser muito bem lavada e lavada e lavada E ela não vai lacear, não vai ficar toda largona É ótima! E também com aquela cordinha Para você amarrar o cordão E fechar bem e não deixar o vento entrar Então, aqui nós temos a canguru Com zíper, bolsos e capuz Aqui nós temos a fechadinha Canguru maravilhosa Também com cordão para fechar bem a toquinha O capuz para não entrar vento Aquele dia muito gelado Só fica um pouquinho do rosto, né? A mostra E lembrando vocês Do punho Porque eu valorizo muito Porque tem roupas que você começa a usar e lavar E o punho fica todo largo E às vezes fica pensando onde levar para colocar um novo punho Com a Casa Matos não tem disso Então, tem, olha Bacana para você jovem usar com calça jeans Do jeito que você quiser Eu falei de cores vibrantes Aqui está Olha que lindo esse blusão São blusões, né? Em moletom Tem o detalhe aqui na manga Fica a parte de baixo do braço Olha que lindo Que diferente Para você usar com jeans Para você usar com calça alfaiataria E aquela que eu mostrei para vocês Maravilhosa Que vocês encontram aqui As roupas da Casa Matos Eu gosto muito das confecções A Ilda sempre privou pela qualidade Então Muitas novidades por aqui Aquela que eu mostrei para vocês Todas bem forradas Com bolsos Apeluciadas Que fica bem quentinho E tem aquela Aquele moletom Eu sempre falo Que os jovens gostam muito, né? Que você não precisa usar nada por baixo Coloca um jeans Calça de abrigo E você está bem vestido Então Aqui vocês encontram também Apeluciada também Então Tem para todos os gostos Agora eu vou falar para vocês É Do tricô O tricô está super na moda Então homens Para vocês também Olha só Não precisa usar nada por baixo Tá? Nenhuma camiseta Nenhuma camisa E vocês terão então Né? Oblusão Em tricô E cores maravilhosas Para você usar Com uma calça saja Para você usar Com uma calça alfaiataria Uma calça jeans Fique bem à vontade Olha só Que espetáculo É linda demais Então São fios Algodão Que não vai te dar alergia Né? Não vai te causar alergia E você vai estar Muito bem vestido Já pensou? Isso aqui é um tom Pérola com preto Você com uma calça Preta social Hum Vai arrasar Com certeza Então Aqui tem de várias cores Né? Então Nós estamos mostrando Para vocês aí No tricô Tá? Que você pode usar Sem nada por baixo Porque é fio Algodão E vou mostrar para vocês O suéter Suéter é suéter, né gente? Deixou o homem Super elegante Olha só Que maravilha Vocês encontrarão Aqui na Casa Matos Então De várias cores Ok? Então Você usa Por baixo Uma camiseta Alguma coisa Se você quiser Mas ele é super moderno Sem Você pode utilizar Com uma jaqueta Com blazer Tanto esse aqui Quanto Essas Em tricô Você fica super elegante A Casa Matos A Casa da Moda Esperando vocês Para os dias frios Né? Então nós temos aí Para a meia estação E também para o inverno Para vocês homens Ficarem bem aquecidos Já de volta do comercial Vamos continuar Nosso bate-papo Com a doutora Carla Bom doutora Carla Você já falou um pouquinho A respeito A queda do idoso Mas nós também Temos que falar A respeito de Aquele idoso em casa Tem muitos idosos Em casa Que ainda estão caminhando Graças a Deus Mas tem muitos idosos Que estão acamados E que as pessoas Acham A família Acha que envelhecer É um processo natural E hoje um problema Amanhã outro Que atitude tomar Com o idoso Que está em casa Uma queda hoje Um problema amanhã O que fazer? Bom Primeiro esse idoso Tem que ter um constante Acompanhamento Né? A gente sabe que o idoso Que quanto mais imóvel Ele fica Quanto mais parado Ele fica Mais massa muscular Ele vai perdendo Maior instabilidade de marcha Ele vai tendo E maior risco de queda Frágil Frágil Exatamente Então o nosso principal objetivo É que a família Consiga perceber Que essas alterações Não fazem parte Do envelhecimento normal Isso faz parte De um envelhecimento Patológico E aí a gente consegue Fazer várias medidas De prevenção Primeira coisa A gente olhar O ambiente Em qual o paciente Está inserido Então as medidas De prevenção Dentro do domicílio Barras de apoio Cuidado com os calçados Iluminação correta Alturas de cama Se precisar De um suporte De terceiros De cuidadores É extremamente importante Banheiros Banheiros Que é o pico Pacientes idosos Que já tem alteração De marcha A gente pode estar Instituindo os dispositivos De marcha Como Andadores Bengalas E é muito importante A gente ter uma equipe Multiprofissional Que trabalhe Com esse idoso Nessas medidas de prevenção Que ensine ele A andar com esses dispositivos Que trabalhe O fortalecimento muscular Para que evite Essa perda de massa muscular E consequentemente Melhore a caminhada E fora isso Além de avaliar O ambiente externo Como calçados Objetos dentro de casa Então cachorros Tapetes Iluminação Principalmente No período noturno Que os pacientes Acordam muito Para ir ao banheiro Então eu sempre falo Ter algum dispositivo Próximo da cama Para que acenda uma luz Ou alguém que o acompanhe Isso tudo ajuda E também avaliar O paciente No contexto interno Das doenças Em que o paciente tem Então muitas vezes Tem uma artrose de joelho Muita dor Então eu falo assim Que é um olhar No geral No geral No geral No idoso No idoso Então a gente não avalia Simplesmente o idoso A gente avalia Os padrões O ambiente social O ambiente físico dele A condição física dele O ambiente psicológico Ao qual ele está inserido Se ele tem algum Declínio cognitivo Alguma demência Que isso também pode Influenciar na parte de queda Então é uma avaliação Em conjunto Eu falo que é uma avaliação Como um todo E é verdade Porque eu falo O seguinte sempre Não é porque a pessoa Vai envelhecendo Nós vamos envelhecendo A cada dia Nós estamos ali envelhecendo Não é que nós É normal a gente ter dor É normal a gente cair É normal tudo Não Nós temos que envelhecer Com qualidade de vida E com saúde Com saúde Envelhecendo com qualidade De vida E saúde Uma coisa que eu sempre falo O envelhecimento Não é sinal de dependência Isso Muitas vezes a gente tem Essa falsa impressão Que eu depender do outro Ou de terceiros Para fazer alguma atividade Do dia a dia É normal do envelhecimento E isso não é normal O idoso Ele tem que ser funcional Ao ponto dele conseguir Fazer as atividades Do dia a dia Cozinhar Cuidar da casa Sair para pagar uma conta Ter sua independência Financeira Sua independência Dos cuidados Da vida diária Então isso é o normal Do envelhecimento É o que a gente Pretende É o que todos nós queremos Quando a família Observa Que o idoso Ele está se tornando Dependente Para algo Seja da parte financeira Seja algum medicamento Seja para cuidar Os seus próprios cuidados De higiene Isso é um sinal de alerta Então esse idoso Ele precisa ser acompanhado Para ver o que está acontecendo E o nosso principal objetivo Da prevenção da queda É evitar os desfechos finais Que é chegar aqui no hospital Com por exemplo Uma fratura de fêmur Que a gente sabe Que são essas fraturas Que eles têm Uma alta mortalidade Então a gente sabe Que o paciente Que fratura Que vem parar no hospital Ele tem maior risco De infecção Ele tem maior risco De embolia pulmonar Ele está exposto Ele tem maior risco De ficar imobilizado E depender De um terceiro De tempo de recuperação Ele tem maior incidência De precisar de uma UTI E muitas vezes Até evolui para óbito Então A queda É um grande Eu falo Que é um grande termômetro Do idoso Se está caindo É porque algo Está acontecendo Algo está Está acontecendo Então a gente Tem que ter Essa visão Que cair Não faz parte Do envelhecimento Normal E muitas vezes A gente escuta Ah, mas ele escorregou Na hora que estava Lavando uma calçada Ah, porque tropeçou E não viu Ah, e não aconteceu nada Ele só foi uma queda Mas não aconteceu nada Será? Então A gente precisa ver Que dez idosos Que caem Um tem um evento grave Então Dez idosos caíram Um teve um evento grave Como uma fratura Um traumatismo craniano Né Então Quantos idosos caem Por dia? É muitos Verdade Né Então se a gente for colocar Que cada dez caem Tem um evento grave A gente tem eventos graves Então a gente A gente absorve O paciente com fratura de fêmur Praticamente Diariamente Que não é normal Que não é normal Que não é normal Isso que nós estamos falando De um único hospital Então imagine Se a gente for colocar De toda A nossa região Então isso não é normal Isso é um impacto Muito grande Social Para o paciente Psicológico Para o paciente Para a família E financeiro Né Porque Repercute na vida Da família E do paciente Né Verdade Verdade Tem que fazer exercício físico Hoje tem hidro Né Para as pessoas fazerem Vamos falar assim Dos idosos Que aqui é o nosso assunto Fazer uma boa De uma caminhada Ir para a academia Eu tenho de exemplo A minha mãe Ela tem 83 anos Ela amanhece na porta da academia A minha mãe Faz exercício físico É uma beleza Se tem alguma coisinha De anormal Que a gente leva Ela no médico Ô Dona Ana O que a senhora tem? Eu não tenho nada É meus filhos Que me trazem Porque qualquer coisa De anormal Estou me trazendo Então ela tem A médica geriatra dela Ela tem A cardiologista dela Ela tem A ginecologista dela Ela tem tudo Então Ela é uma pessoa Que está envelhecendo Com qualidade de vida E com saúde Com 83 anos Ela cozinha Ela cuida da casa dela Que tem uns 200 metros quadrados Mais ou menos Ela lava Passa Ama Pergunta para ela Se ela quer morar Num apartamento Ou ela quer morar Com o filho Nem pensar Então eu acho Que você tem que prestar Mais atenção No seu idoso Para que ele tenha Qualidade de vida Nós temos Academia de praça Que nós falamos Vamos se exercitar Vamos fazer alguma coisa Vamos deixar As coisas acontecerem Tem como prevenir também É O que a gente busca É um envelhecimento funcional Que a gente se torne Independente Para fazer todas as coisas Que a gente almeja E a musculação Sim É a nossa grande aliada No processo No processo do envelhecimento Todos nós temos A perda de massa magra De músculo E a gente sabe Que muitos idosos Reduzem a ingesta alimentar Às vezes comem menos proteínas E consequentemente Isso repercute Na perda de massa muscular E consequentemente A musculação É nosso grande aliado Então eu falo assim Se vocês querem fazer Uma poupança Para o envelhecimento É músculo Então assim É fazer músculo Para o processo do envelhecimento E tua mãe está certíssima Então ela Ela colhe os frutos De ter essa Essa prática diária Na vida dela Essa independência Com certeza Vem do cuidado Que ela tem Na vida inteira Então eu falo Não existe um dia Para começar É hoje Então busque Uma atividade física Isso é o que a gente Tem de melhor hoje Na atualidade Para a prevenção Então musculação É nosso grande aliado Associado A acompanhamento Das comorbidades Das doenças crônicas A avaliação de visão E audição Extremamente importante Para o paciente idoso Para manter funcionalidade Trabalhar a estimulação cognitiva Então trabalhar a mente Fazer coisas Para se tornar ativo E independente Para a gente ter Um envelhecimento De qualidade Exatamente Doutora Carla Eu vou te deixar Bem à vontade Para você Deixar aquele recadinho Como aquele conselho legal Para todos de casa Para vocês familiares Mas para você também Idoso Que está aí acompanhando O programa da Tamires Porque eu sei Que são muitos Muitos Então preste atenção No que a doutora Carla Vai deixar aí para vocês Bom Então agora No mês de junho É a campanha nacional Do combate contra a queda E nós precisamos De vocês Familiares Para olharmos Para os nossos idosos E verificar O que não é normal Buscar sempre Um acompanhamento médico Buscar sempre As medidas de prevenção E orientação Utilizar tudo Que o nosso Meio de informação Traz para nós Como rotina De prevenção E basta a gente Ter um olhar Diferenciado Um olhar por completo Para os nossos idosos Para que a gente Deixe eles Cada mês mais funcional E com saúde Então Hoje o nosso recado É falar para vocês Que cair Não é normal E quando vocês Perceberem Que existe um idoso Que está com riscos De queda Ou com quedas Busque um atendimento médico Uma avaliação Com uma equipe Multiprofissional Para que a gente Deixe o paciente Cada vez mais independente E sem risco De complicação Certo? Certo doutora Carla Muito obrigada Obrigada a você E pela tua atenção Imagina Obrigada pelo convite Estamos sempre à disposição Para estar conversando Com vocês Sobre a saúde do idoso Então eu sempre Estou na internet Passando informações Em relação A qualidade de vida As doenças Que acometem Principalmente Os pacientes idosos Então sempre É um prazer Estar conversando Sobre esse assunto Com vocês Uma perguntinha Doutora Para a gente encerrar Você é uma médica geriatra Aqui no hospital O PECAM Tem um atendimento Para o idoso? A grande maioria Dos pacientes Que nós internamos Aqui na clínica médica São pacientes idosos Com complicação Podemos dizer Que 80% Dos pacientes Que apresentam Internação São pacientes idosos E aí a gente faz Acompanhamento Do paciente Aqui intrahospitalar E fora do hospital Também Através de consultas Que Jesus te abençoe Grandemente Doutora E parabéns Por teu trabalho Obrigada A doutora Carla Dal Ponte Ela que é médica Geriatra Aqui do hospital O PECAM Ela já deu o seu recado Agora nós vamos conversar Novamente Com a enfermeira Carla Qual o teu recado Carla? Aproveitando então A fala da doutora Carla Nós aqui do hospital O PECAM Nós nos preocupamos Com a segurança Do paciente Conforme eu havia falado É uma das metas De segurança Do paciente E que nós Trabalhamos Com aqueles pacientes Que nós recebemos De casa Que já vem Decorrente de uma queda Mas também Na prevenção Das quedas Aqui dentro Do hospital E eu gostaria De compartilhar Com vocês Que o hospital O PECAM Ele participou Então De uma reunião Da primeira reunião Técnica Presencial De segurança Do paciente Com hospitais Com UTI Onde nós recebemos Uma certificação De alta adesão Às práticas De segurança Do paciente Maravilha Então imagine Você saber Que você está Sendo atendido Num hospital Que se preocupa Com a sua segurança Que os procedimentos Estão sendo corretos Exatamente Então nós Essa alta adesão Foi decorrente Das metas Da organização De saúde Mundial de saúde E também Outras Que a gente trabalha Para garantir A segurança Dos nossos pacientes Aqui dentro E parabéns Então Muito obrigada Muito obrigada Os parabéns Na verdade De uma equipe Multi De uma equipe Toda Porque ninguém Trabalha sozinha Exatamente Então assim Da mesma forma Que a doutora Carla Comentou Que lá fora Precisa de uma equipe Multi Para estar acompanhando Esse paciente Aqui dentro Nós também Temos essa equipe Multi Então Lá fora Eu preciso procurar Aqui dentro Nós temos Então Esse resultado É fruto De um trabalho Em equipe E isso é muito gratificante Porque eu sempre falo Se eu precisar De um hospital E eu sei Que tem um Que cuida Da minha segurança E aquele outro Que não seguem Qual que eu vou querer Ser atendido Eu vou procurar Aquele que Sempre está Em busca De melhorias Para que eu saia Sem nenhum dano Que poderia ter sido Evitado Exatamente Então Receber o certificado Exatamente E como a doutora E como a doutora Carla Falou Cair não é normal É verdade Então vamos prestar Mais atenção Carla Algo mais Que você queira passar Hoje o recadinho É esse Tamires Gostaria de agradecer A vocês novamente Eu sempre estou indo Levar Um assunto Direcionado A segurança Do paciente Esse mês Nós vamos trabalhar Com a prevenção De queda Que realmente É uma data De nível nacional E que deve ser falada Pouco falada E que deve ser mais falada E logo logo A gente entra em contato Porque vai ter outras datas Para a gente trazer Mais informação Para o pessoal Que está em casa Nos assistindo Eu coloco o programa Da Tamires A disposição Do hospital Opecã Seu Porque sempre você Procurou De uma forma Muito especial E levando esse recado Bacana Para as famílias Em casa Para os idosos E A Carla Fez esse convite Para a gente vir aqui No hospital Conversar Com ela E a doutora Carla Também Que hoje foi herdida As cargas E passar esse recado Para vocês De grande valer Muito obrigada Carla Que Deus abençoe vocês Amém E parabéns Então Pelo certificado Porque com certeza Com muita luta Muito empenho Que isso chegou É isso mesmo É verdade É isso mesmo Parabéns A toda a equipe Muito obrigada Tamire Eu vou para o comercial E volto já já com vocês Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicrede Traga a sua poupança Para o Cicrede E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios Sem dinheiro Proporcione para o seu dia a dia Bem estar e qualidade de vida Através da aromaterapia Com produtos naturais Da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes Sais de banho E infusores Para fortalecer as defesas do corpo E reduzir os sintomas De estresse e ansiedade Para acompanhar cada estação Com estilo e conforto A loja oferece para você Belas peças para moda feminina Que elevam a autoestima E completam qualquer look Leve também Para o dia a dia do seu lar Novos aromas Fragrâncias E detalhes Que vão deixar o seu ambiente Mais leve Tranquilo E sofisticado Se você busca Por uma experiência inesquecível Visite a loja Blanche Bom gente Hoje nós tiramos o dia Para ficar aqui no hospital Opecã Para conversar com profissionais Conversamos com a enfermeira Carla Conversamos com a doutora Carla Dalponte Médica geriatra E agora nós estamos com o doutor Alessio Rampazzo Ele é diretor clínico do hospital Opecã Que é da cidade de Moarama E médico endoscopista Já conversamos Quando ele chegou aqui no hospital Eu vim entrevistá-lo Eu quando me ligava Eu falei assim, Tamiris Chegou um médico novo no hospital Eu já vinha Entrevistar o doutor E apresentar para a cidade De Moarama e toda a região E hoje Eu estou aqui novamente Com o doutor Alessio E depois de sete anos Praticamente Eu faço a seguinte pergunta Para ele O que é ser médico Do hospital Opecã? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamiris Bom dia Obrigado, tá? Bom dia Bom Primeiramente assim Agradeço a você Por estar aqui de novo Conversando com a gente Você está sempre presente aí Obrigada Presta um serviço De prestação pública De informações Tanto da parte de saúde Quanto da instituição Está sempre dando apoio Para a gente E conscientizando A população Sobre essas informações Hoje a pauta saúde Está muito em vista Está todo mundo Querendo cada vez mais Tomar conta de si Enfim Isso é muito importante E a gente consegue ter Essa ajuda de vocês Para ajudar a população também Bom Respondendo a tua pergunta Primeiro É muito bom Ser médico Na OPECAM A primeira coisa é isso É muito bom Quando eu cheguei aqui Foi há 6, 7 anos atrás mesmo OPECAM Ela estava para completar Um ano de humorama E vim com a intenção Com a missão De fazer os exames Da parte de endoscopia digestiva Colonoscopia Via biliar Nem pensava assim Na parte de direção clínica É uma situação que acontece É temporária A gente tem mandato E vai tendo assim Uma rotação Entre os médicos Então no momento Eu estou Estou como diretor clínico Abraço a missão Realmente é uma missão Até para as pessoas Entenderem a parte Da OPECAM O OPECAM hoje É uma instituição Muito grande A gente só aqui Em humorama A gente conta Com 18 mil metros quadrados De estrutura física São 85 médicos Ativos no corpo clínico Então para gerenciar Essa estrutura A gente precisa ter Uma organização Muito grande É um modelo Que a instituição Escolheu Para ter assim A parte de organização A gente chama De governança clínica Então isso parte Da administração geral Existe um conselho superior Um conselho deliberativo Aí tem a gerência Que executa as coisas A parte de administração E todo hospital Precisa ter Uma direção clínica E uma direção técnica Que são cargos Que são ocupados Por médicos Para a gente ver Mais questões Do dia a dia Então é Mais ou menos assim Parece que é uma coisa Assim Muito burocrática Mas é necessário Porque no fim das contas É o que vai determinar Se a gente vai conseguir Atender bem O nosso paciente O que mais importa Para a gente É a gente ter Um atendimento humanizado Para o nosso paciente Então a gente Como a instituição Acabou Se tornando Uma coisa grande Precisa dessa Dessa estrutura grande Para ir em frente Mas sempre o foco É lá na ponta Dando O que o médico Precisa Fornecendo O que o médico Precisa Para poder Dar um bom atendimento Dando suporte E o paciente Tendo assim A parte humanizada Que é o que mais Importa aqui Para a gente É muito bom Ser médico No Alpecã Eu sempre falo Quando eu cheguei Eu percebia Que o hospital Tinha que muito Buscar médico mesmo Eu mesmo Quando resolvi Vim para cá Até procurei o hospital Mas o hospital Estava em busca De alguém Na minha especialidade Hoje acontece o contrário Hoje os colegas Que procuram o hospital Para trabalhar aqui E assim Existe uma série Assim de O hospital Para o médico Trabalhar aqui A gente É feita assim Uma conferência Com a questão de títulos Se ele tem O certificado De especialização Na área que ele Pretende atuar É feita essa verificação Também a pessoa Tem que ter O DNA Da Opecã Que a gente fala aqui Que é a parte Do atendimento humanizado É vestir a camisa Tem que vestir a camisa E trabalhar Porque Aqui tem trabalho Tem trabalho A gente Muito Muito trabalho Mas Graças a Deus A gente Vem fazendo assim A gente percebe Que a população Está sendo bem assistida Isso que importa Para a gente Verdade Doutor Doutor Alessio Você tem uma base Mais ou menos Quantas pessoas Passam por aqui Por dia Pacientes Pessoas em busca De um recurso Sim A Opecã Hoje Ela atende O nosso forte Ainda é o SUS A gente atende Mais de 90% Dos atendimentos São SUS Mas a gente tem Mas a gente tem também O atendimento Em parceria com Convênios E particulares A gente fala Por exemplo Para vocês terem uma ideia A gente tem nove salas cirúrgicas Dessas salas cirúrgicas A gente consegue Pôr em operação Até cinco salas Com aparelhos De vídeo cirurgia A gente tem A parte de ambulatório A gente tem Ali as salas de ambulatório Funcionam Todo dia Então a gente consegue Ter assim Movimento na parte De consultas E cirurgia Durante o dia todo Então essa parte Ela funciona junto A parte operacional E a gente também Tem assim Os municípios E as UBS Da cidade E das cidades vizinhas Tem um acesso direto Para as especialidades Aqui que a gente É referência Então hoje a gente É referência Em ortopedia Oncologia Cirurgia geral Cirurgia do aparelho digestivo Todos esses pacientes Eles conseguem Chegar aqui na OPCAM De alguma maneira Direcionado Claro Existe um protocolo Que direciona Esses pacientes Para cá Mas eles conseguem Chegar aqui E aí a gente consegue Fornecer Esse atendimento Especializado Com os aparelhos Que a gente tem aqui Que é o que visa Um hospital De assistência terciária A gente conseguir A hora que chegar aqui Tem que resolver o problema É isso que a gente Procura dar Para esses pacientes É verdade Do tempo que você chegou aqui Na doutora Léa Seis, sete anos Por aí O hospital Cresceu muito Cresceu O hospital Cresceu muito A gente enfrentou desafios É um assunto Por isso Por isso É até importante A gente falar isso Para a população Porque A gente depende Hoje Muito Da ajuda Da população Então A gente tem O que acontece Hoje Qual é o cenário Atual Apesar de a gente Ter passado Pela pandemia A gente teve Insumos Medicações Material médico Que eles subiram Até 3 mil Por cento 4 mil Por cento Algumas medicações É um agravante E Passou-se a pandemia Mas Nem todas Retornaram aos valores E a gente tem Uma tabela SUS Com uma defasagem Que não é Ela não é atualizada Há mais de 20 anos Então você imagina Você receber Por um procedimento Ou Imagina você Que você tenha O seu salário De 20 anos atrás Congelado Tudo que subiu E a gente não Vive nessa Nesse dilema Como é que vai Fechar a conta Como é que a coisa Vai acontecer E paralelo a isso Também A gente tem Parceria com alguns planos Mas os planos Também vem Enfrentando dificuldades Então é Um misto desafios Mas a gente Não se apega nisso A gente Dá a mão aqui E vamos tocando barco Vamos trabalhando Trabalhando Tem que continuar Tem que continuar Com o apoio da população Que é o que a gente Precisa Então às vezes Vai receber uma ligação Ou então alguma promoção Do hospital Mas é pra essa estrutura Continuar Fazendo o trabalho Bonito que ela faz Verdade Verdade É um orgulho É um orgulho Nosso hospital Opecã Que é da cidade De Umarama Paraná Temos Cascavel Também Mas hoje nós Estamos aí Falando Da nossa cidade De Umarama Noroeste do Paraná Nosso hospital do câncer Com 18 mil metros quadrados Isso 18 mil metros quadrados 220 leitos Hoje são 20 leitos De UTI Então assim Nove salas cirúrgicas Diversas salas de ambulatório Tanto pra atender SUS Tem salas com recursos Pra fazer pequeno procedimento Grande procedimento Tem a parte pra atender A planos Convênios particulares É uma estrutura assim Muito Muito grande Enxuta Pra conseguir Continuar caminhando Eu sempre falo Que é tão enxutinha Que parece leite em pó É bem enxutinha mesmo Mas os doutores Não deixam de atender E sempre Com muita garra E dão o atendimento Necessário Para a população De Umarama E toda a região A nossa AME Rios É isso mesmo A Opecã O complexo hospitalário Hoje é lembrante Todo o oeste Do Paraná Pega aí Mais de 2 milhões E 200 mil vidas Que podem ser Drenadas aqui Tanto pra cá Quanto pra Cascavel Então é uma População imensa Que a gente consegue Dar assistência Verdade Doutor Alessio Eu vou te deixar Bem à vontade Pra você deixar Aquele recadinho final A qualquer momento Nós voltaremos Com o doutor Alessio Rampaz Pra deixar mais recados E é muito importante Este momento Nós tiramos ele De atendimento Ele estava lá Nos seus atendimentos Mas é muito importante Que ele passe Para toda a população A situação Do nosso hospital Fazia tempo Que a gente não conversava Aliás Com os médicos Aqui do hospital Mas sempre com informações Então eu vou te deixar Bem à vontade Doutor E muito obrigada Beleza Eu agradeço Mais uma vez Você também E a tua equipe A gente É sempre muito bom Receber vocês aqui Fazia tempo Que a gente não se falava Mas você vem aqui Faz contato com outros médicos É verdade E a gente Gostaria assim De deixar pra vocês Uma mensagem A saúde Ela a gente não consegue Assim Fazer Um médico Um enfermeiro Técnico Auxiliar A gente não vai conseguir Fazer tudo Pela população Muita coisa Vai depender de cada um Quando eu digo cada um É da parte individual mesmo Então as pessoas Têm que cuidar da saúde Têm que procurar Fazer os exames preventivos Viver bem Viver com alegria Porque é isso que importa No fim das contas Quando precisar A gente vai estar aqui A gente vai estar aqui Vai estar disponível Vai estar aqui pra trabalhar E a gente também precisa De vocês A gente precisa do apoio De vocês Em todas as esferas Então muitas vezes Vai ter Alguém do hospital Entrando em contato Pedindo alguma ajuda A gente precisa A gente tem um trabalho Muito bonito aqui Dos nossos voluntários Tem as legionárias Aqui que fazem Um trabalho espetacular Então toda ajuda Nesse sentido É muito bem-vinda E a gente conta Com a população O apoio aí De vocês Apoio emocional Apoio espiritual A gente tem aqui A gente espera Que vocês rezem Pela gente Que a gente também precisa Então a gente gostaria Muito assim De poder continuar contando Com a população De Humarama E da nossa região Que é tão querida E tão especial Aqui pro nosso hospital Verdade Doutor Muito obrigada Por teu carinho E pelo seu trabalho Diante do hospital Opecan Da cidade de Humarama Eu que agradeço Eu que agradeço Bom, eu vou ficando Por aqui Deixando o meu beijo O meu abraço Muito obrigada Pelo carinho E atenção de vocês Hoje Foi o hospital O Opecan Hospital do Câncer Noroeste do Paraná Pra vocês Beijos e abraços Até qualquer momento Aqui Do hospital Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga sua poupança Pro Cicred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Olá meus queridos Tudo bem? Eu e a Jéssica Já estamos na cozinha Porque hoje A Jéssica Vai fazer Empada No programa Ela vai fazer Uma empada Grandinha Mas Que é A mesma massa Destas pequenas Tem duas separadas Aqui que ela já vai explicar Mas a nossa culinária Hoje É empada Fique bem atentos E não percam nada Essas empadas Que nós vamos fazer hoje Sim São essas daqui É essa mesma massa Que a gente usa Mas a gente fez ela Numa forma maior Numa mini empadão Sim A nossa receita A nossa culinária No dia de hoje Está começando E com a Jéssica Então pode começar Vamos começar Fazendo a nossa empadinha Porque aqui O tempo é curto E nós temos que fazer A empadinha Bom Nós vamos começar Por onde? A gente vai começar Pela farinha Primeiro Aqui a gente tem Dois copos americanos De farinha Eu falo Aquele copinho De pingado Copinho de bar É aquele de bar mesmo Que você chega Pera um pingadinho Então Dois copos Eu já vou falando Para vocês Aqui então Tem dois copos americanos De farinha de trigo E agora? Agora a gente vai Para a margarina Quatro colheres De margarina Bem cheia E gelada Tem que estar Lembrando que tem que estar Bem gelada A margarina Para dar o ponto? Para a massa Não ficar muito mole É Porque se ela Fica muito mole Se não está gelada A massa não vai dar o ponto Que ela precisa Olha o segredinho Gente Por isso que muita gente Não acerta a empadinha O segredo está aí E agora a gente vai mexer A gente não vai deixar ainda A massa Já homogênea A gente vai deixar Tipo uma farofinha Sim A gente só vai incorporando Ela apertando assim Como você fosse fazer Aquela farofinha Para pôr na cuca Isso mesmo Eu sou Gente Eu amo uma cuca Você sabe fazer cuca? Então vamos convocar A Jéssica Para vir no programa Fazer cuca Eu gosto de cuca Fui criada com a cuca Pão de milho E Como o belo italiano A gente foi acostumado Bem na regra mesmo Aí agora A gente vai colocar o ovo Um ovo só Um ovo só E agora mexer tudo isso Para o tamanho da receita Vai pôr o ovo, né? Vai É O ovo é mais Para ajudar na liga Da massa Verdade Então quer dizer Que essa foi a empadinha Que um dia você viu a receita Só que assim, né gente Eu posso ver a Jéssica Fazendo essa receita De empadinha E depois Eu fazer ela E de não dar certo Porque é o jeito É a mão É o amor É a dedicação É Isso tudo conta, né? Conta Tudo conta Eu já vi gente Fazendo a mesma receita E não E não dando certo Viu? É que nem meus biscoitinhos Sem glúteos e lactose Muita gente fala assim Ah, o meu ficou farelento O meu não ficou crocante O meu ficou fofo Então É Tem tudo isso É os segredinhos É a mão Olha que massa bonita Que fica, gente Parece manteiga Né? E fica bem cheiroso O trigo com a manteiga Né? Com Dá pra fazer com a manteiga Ou só com margarina? Dá Mas com a margarina Ela fica mais gostosa Fica mais gostosa Uma que também Com sal, né? Sim, com sal Que daí você não precisa Colocar Ótimo Essa quantidade Depende da quantidade O tamanho do ovo Às vezes ele vem mais Entendeu? Sim Então aí ele precisa De mais farinha Acredito que vai dar Em mais um copo Ou meio copo De farinha Dependendo Da consistência Da hora que chegar No pontar da massa E de preferência O ovo tem que estar Em temperatura ambiente Ou não? Não Pode estar gelado também Não tem problema Ajuda Quando ela está mais geladinho? Não Não, não interfere A massa ela tem que estar No ponto de abrir ela Ou não? Sim, aham Pode colocar o restante Da farinha Porque dá Dá pra abrir a massa Ou colocar Ou emoldando ela Emoldando na forminha Isso, aham Emoldando na forminha Porque você faz É do mesmo jeitinho Na forma grande Sim Nós vamos fazer Nesta forma A gente E vai até sobrar A massa Na verdade Pra esse É? Pra essa forma A gente faz As pequenininhas Se O ponto da massa É esse aqui Quando você passa O dedo E a massa Tá ficando Tá vendo Que ela tem Ela fica Errugadinha Aham Se eu colocar Ela pra gelar 30 minutos Fica melhor ainda Pra você Moldar ela Na sua forma E também Dá aquele jeitinho De pôr a massa Na bancada E você Espichar ela Não Ou na forma Você vai modelar Ó Na bancada Ela ainda vai Grudar um pouco Geralmente Eu costumo usar Um saquinho Desses de mercado Mesmo E você abre ele No meio Coloca a massa E abre ele Fica bem mais fácil De você manusear Porque daí Ele não gruda Nem na mão Às vezes Porque acaba Grudando um pouquinho Porque como ela é Uma massa Que vai bastante Margarina Então fica bem mais fácil De você manusear Viu Não rasga Tudo que chega em casa Abre ele Abre só as laterais Lá no mercado Você já capricha Na amarração Pra você poder Chegar em casa E reutilizar ele Não precisa comprar O saquinho depois Sim Então agora Agora a gente Pode mudar Na forma Ela não está deixando Muito grossa A massa É tipo assim Cobrir o fundo É só cobrir o fundo Cobrir bem o fundo E nas laterais Também vai ser a mesma coisa Nada muito grosso Porque a hora Que você coloca Pra assar Essa massa Ela dá uma Ela cresce um pouquinho Ela cresce Mas não vai fermento Mas ela cresce um pouquinho Ela não cresce Ela incha um pouquinho Ela incha Falando em fermento Quando a gente fala Do browner Por exemplo O browner Como diz uma amiga minha É uma nega maluca Que esqueceram de pôr fermento Sim Aham Então por isso Que aconteceu E hoje O browner faz Tanto sucesso Ó Só cobrir aqui agora E agora Vou fazer Vendo as laterais Da mesma maneira Quanto tempo de forno Mais ou menos Pra assar uma assim Olha Vai uns 30 minutos Mais ou menos É Essa massa Ela assa muito rápido Ela assa muito rápido O recheio já tá pronto O recheio já tá pronto Eles pode estar A hora que tiver A hora que em cima Já estiver bem douradinho Já tá Já pode Já tá pronto Já pode desligar o forno Bacana A tua forma também É muito gracinha O tamanho que eu vendo É desse E também do maior Tem uma forma maior Do que essa É que tem o joguinho Da forma né Tem a forminha Da pequenininha E vai até a grande Mas que bacana Viu só gente Se você precisar De encomenda Eu vou mostrar pra vocês Já já A grande novidade dela Então agora Vai o recheio Isso Agora a gente vai Colocar o recheio Que a gente tá usando É um frango cremoso Ele é bem temperadinho Ali vai açafrão Vai, vai açafrão Gente, açafrão É tudo de boa Vai colorar o caseiro Viu? Pensa em tudo Creme de leite Massa de tomate Bastante coisa gostosa Nossa, o recheio É bem grossinho hein gente Bom Agora já colocamos O frango Agora aqui já foi Foi o frango né Aqui já foi a massa Que é a base Da empadinha E agora O frango Coloca E agora a gente vai usar O requeijão cremoso Isso aí vai uns dois copos quase Um copo e meio Mais ou menos Vai dar Pra esse tamanho aqui Acredito que meio copo De requeijão Dá Seja suficiente E aí agora a gente Preenche aqui por cima Se precisar Dá cuidado aqui Vou ajudar Isso Bom Ó o saquinho de mercado Aqui gente Eu tinha um Então Rasgou no meio Ela rasgou no meio Agora o que que sai fazendo Agora a gente vai Colocar a massa aqui A gente já dá uma Ó o truquezinho Apertadinha aqui Mais um pouco Agora a gente fecha Aqui em cima Não é pra rasgar o saco Ficar com o saco rasgado As duas partes Você vai utilizar Sim Você vai utilizar Você pode Tanto ir empurrando Assim ó Com a mão Que ela vai abrindo Ou também Usar aqui O rolo E aí você abre Ela não vai grudar Ai que bacana gente Olha o segredinho Segredo de chefs Opa Deixa eu segurar aqui É que ficou sem saco aqui Não mas não tem problema Acho que já deu Aí agora Que massa moranha A gente só Tira aqui E já vamos Colocar Só virar em cima da forma E arrumar os cantinhos agora Ó Bem mais fácil de mexer De manusear a massa Mesmo se ela quebrou Você ajeita com a mão Aqui agora Você vai ajeitando a mão E agora é só você Ir fechando E você vai apertando Junto com a massa Que você colocou Aqui na Aqui na forma Tá É bom que daí não vaza O requeijão Nem recheio Nada Fica tudo escondidinho Ele não vaza Mas na hora de você Desenformar ele Ele não A parte do lado Ela não solta Da parte de cima também Ah Entendi Fica mais fácil Aqui vai pincelar uma gema E agora aqui vai pincelar um ovo Yes Bom e agora A massa colocadinha Já estamos aqui Com uma gema Você falou que pode até colocar Pode ser o ovo inteiro Bate o ovo Como você quiser Mas eu gosto assim da gema Eu acho que fica bem E agora só pincelar por cima Olha que bacana Aqui fica Mas se você quiser Deixar a clara Pra transcorrer tudo Bem aí Deslizar bem Deixa ele Bate ele bastante Que daí ele não fica Tão difícil de Não fica também Bem separado Não Ele mistura bem Não fica Você pode bater ele Bem certinho Nós fizemos aqui Uma grandinha Pra vocês Tudo direitinho Nós vamos mostrar Pra vocês As pequenas Que é tudo igual Esta aqui Vamos levar Para o forno Já ou não Agora a gente vai fazer Um detalhe Um detalhe Aqui em cima De leve É uma faca Bem de leve Só passando a pontinha Mesmo Não precisa furar Que você só vai passar Em cima da Olha aqui gente Aqui está então A nossa Empada Que não é empadinha É empada Nós vamos mostrar Pra vocês As empadinhas Que ela faz também Tá Agora Forno 30 minutos 40 minutos É uns 30 35 minutos A hora que aqui em cima Estiver bem douradinho Você já pode tirar do forno Se é o meu Eu já deixo Dar uma queimada Porque eu gosto Então agora é forno Muito bom Uma delícia É demais 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 O batom já Já Hum É Aqui vai leite condensado E goiabada E goiabada Uhum Goiabada Gente Como é que tu faz? Tu desmancha ela? Só coloco Ou você só coloca Um pedacinho de goiabada Eu já compro ela De bisnaga já Ela já vem líquida Também? Uhum Essa parte também Eu não conhecia gente E aí só coloco Leite condensado Direto da caixinha mesmo E um pouco dentro A massa É indescritível É uma massa Saborosa Gostosa Tudo no ponto Parabéns Fio Chess Muito obrigada Cláudia Você tem razão mesmo Viu? Tá coberta de razão Tudo que ela faz O que ela faz Eu não vou experimentar Tudo que ela São sabores diferentes Eu não vou experimentar Porque eu não vou aguentar Mas este aqui Tenho certeza É só minha equipe Experimentar isso aqui Que não vai sobrar nada Para contar a história Muito obrigada Obrigada a você Eu adorei Que Jesus te abençoe Eu também amei Adorei 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 Você é demais Gente Olha O que essa guria faz Aqui de empadinha Tudo que ela faz Se o pessoal fala Que é gostoso Põe gostoso nisso Até uma próxima Até Obrigada Eu espero que ela venha Para fazer uma batata especial Aqui também Como é que é o nome da batata? Batata recheada A batata recheada Com farofa de bacon Farofa de bacon Eu estou perdida Mas gente É isso que nós queremos É trazer novidades para vocês Até Até Eu fico por aqui Com a nossa culinária de hoje Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto